Um homem integrante de um grupo criminoso em Teoflotone confirma que uma postagem divulgada em uma rede social na internet é verdadeira. O comunicado faz ameaças e diz que haverá um ataque a grupos rivais a qualquer momento. O comando das Polícias Civil e Militar quer dar um basta nessa situação na cidade. Esse homem que não quer ser identificado confirma. O grupo do qual é integrante diz que vai revidar as agressões de dois meses em Teoflotone, no Morro do Eucalipto. Essa postagem em rede social circulou esta semana. Destaca que o grupo no Morro do Eucalipto vai reagir à violência dos rivais. Nesse trecho é citado que os integrantes atacados não querem matar inocentes. Mas quem der abrigo a rivais na comunidade vai ter a casa destruída, segundo a postagem. O Morro do Eucalipto fica no bairro Manuel Pimenta, na região central de Teoflotone. É considerado a base de um grupo ligado a uma facção de São Paulo. Em outros pontos da cidade, ficam pessoas ligadas a outra facção do Rio de Janeiro. O homem diz que o grupo não vai aceitar a invasão da comunidade pelos rivais. A gente tem que tomar o eucalipto, não vai conseguir nada. A gente está lá para defender lá. Mas é de paz, mas se a gente quiser ver, a gente vai ter guerra. Na semana passada, o grupo que domina a maior parte da área do tráfico de drogas em Teoflotone gravou um vídeo com ameaças de invadir o Morro do Eucalipto. Mas não vai pular lá, não vai explodir tudo, valeu? Treino de bala, p***. Ele está chegando perto do paisão, vai ganhar tiro. No vídeo, os bandidos ameaçam ignorar ações das polícias nos ataques. É do Estado. Se tem um método de guerra, não é uma sanão, valeu? Mesmo vocês fazendo a segurança deles, nós estamos pulando lá e deixando vários fedendo, valeu? Eles também anunciam matar quem estiver pela frente. A tropa de bala vai explodir o eucalipto, valeu? Tentar contra o humano é a bala, sim. Em resposta, o grupo citado no vídeo diz estar pronto para guerrear. E não será apenas com um único bairro, é com a cidade toda. E que eles não se intimidam com ninguém. E que terá bala para todos, igual na última guerra. Os ataques a pessoas do Morro do Eucalipto incluem dois jovens que ainda estão desaparecidos. Um suspeito foi preso em ação conjunta das polícias de Minas e Rio de Janeiro em março passado. Segundo o morador, mais uma ação dos rivais. Os caras pegam os acobardes. O apartamento é do trono. Ele vai ter mais, né? Não tem jeito nenhum. O homem diz que a postagem da rede social é verdadeira e será cumprida. Não sei nem. Não. O comando das polícias civil e militar tem feito ações para impedir a escalada da violência entre os dois grupos. A polícia militar lançou recentemente a Operação Presença. E a chefe de polícia civil esteve na cidade e garantiu também operações e ações para proteger a população. A segurança em Teoflotone, ela continua intacta, ela está sendo cuidada diuturnamente pela polícia militar. Nós estamos presentes no território, nesses bairros onde tem o maior problema de criminalidade, criminalidade violenta. Então nós estamos presentes aqui na área central, em vários pontos da cidade, realmente para que as pessoas possam exercer seus diversos papéis sociais. Neste ano, a polícia civil já cumpriu 60 mandados de busca em Teoflotone, somente neste ano. Já foram presos 81 indivíduos em Teoflotone e todas as cidades adjacentes. Então, com isso, nós estamos reforçando a segurança pública aqui na cidade e toda a região. Então, nós estamos com operações em andamento, investigações em andamento e quaisquer indivíduos que pratiquem desordens, que cometam crimes, serão alvos da polícia civil. As forças de segurança estão trabalhando firmemente, as respostas já estão sendo dadas, os indivíduos estão sendo presos e a população pode ficar tranquila, que as forças de segurança estão presentes aqui na cidade e em toda a região. Falou então a chefe de polícia civil do estado de Minas Gerais, a delegada Letícia Camboge. Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.